Sr. Pardo, para o que está na cidade de Oranjo, vamos começar aqui, qual é a ideia da cidade de Oranjo? Na cidade de Oranjo, eu escrevi agora há 4 anos, eu acho que é 92, então, eu sou adolescente, então, agora, eu saquei fora de correntinha, articulando de correntinha, de caso de uma jovem que está envolvido em mim, então, eu compilhei tudo junto, então, eu criei uma história, até agora, é a primeira história que se chama juventude, mas, depois, eu me disse, ok, talvez seja algo de pessoas que vivem na praia, então, eu me disse, ok, talvez algo de uma cidade, que é jovem, não é uma cidade, então, eu vou colocar em Oranjo, mas, o número, isso muda, porque, se ela vira cidade de Oranjo, então, eu não sei, é parte de Oranjo, mas, depois, eu me lembro agora, eu me sinto que é jovem, com o ato de Angelo, então, eu me disse, não, não sei se é a cidade de Oranjo, que eu me disse, é a full papiamento, que agora, é a Oranjo-estad, cambia na papiamento, até agora, em Angelo, é o foco, é um grupo de jovens, que vivem na Oranjo-estad, então, quando vai na escola, então, agora, é a nossa vida, diária, como estudante, então, quando passei dentro, e desenvolvimento com o estudante, mas, também, é a situação, é a topica social, com o estudante, quando se confrontar com ele. É, está muito difícil para ganhar, é elenco, para a obra aqui? Sim, Angelo, na conhecimento, é, não, está muito difícil, depois, na final, é um pouco difícil, basicamente, o que nós fazemos, é, nós conhecemos com um club, nós chamamos, em um club de jovens, então, nós reclutamos, grupos de jovens, que estão interessados para a acta, então, nós temos, que, se, começaram em 2015, nós temos, em Fulungaia, nós temos, em Scrip, então, nós vamos, no processo de fazer o casting, então, agora, cada pessoa, por aqui, com o personagem, que é assim, mas, agora, depois, nós temos, um contato de algum personagem, pois, a história tem, total, 50 personagens, então, agora, dentro do club, nós temos, mais tanto, é jovens, então, agora, depois, agora, com o processo, de que, não está retrencada, nós vamos, buscar todos os atores, para formar parte, de que, antes, nós vamos, nos acercar, por exemplo, atores, para atores, no teatro, de maneira, como Lúthi Martínez, antes, nós vamos, nos acercar, atores, para atores, adultos, nós temos, todos, direitos, para, para, direitos de escola, então, não está, como dizem, não está, reforçando, o cast completo, que, é adulto, não está, tanto, para, mamã, tata, mener de escola, off-director de escola, e for-school, basicamente, é isso, aí,